São brancos e brancos, soquinhos e doidinhos Podemos ver desenho em preto e branco na TV Comédia sem herada, branca e acertada Nós somos um clássico em tons e dimensões De dois e em dois tons eu fiz e é mano e morte Nós somos coloridos, nós somos mesmo assim Bem forte, arroz, preto e branco forte A nossa aventura é um dia de dois tons Temos aqui o sangão, eu sou um pato frio O jupi é na ano, martelando o piano Venham juntar-se a nós e a nossa família Em nossas aventuras para o filho e para a filha Picos e brancos, soquinhos e doidinhos Orelha e trazer em cima ou no chão É melhor diversão